Bom dia nação, estamos aqui com o nosso capitão, o último campeão brasileiro e campeão baiano um dia que para mim não é um dia feliz, um amigo que eu fiz no futebol que infelizmente vem hoje aqui nos despedir, está nos deixando que Deus continue iluminando o caminho dele, que dê força a ele nós vamos ficar aqui torcendo para ele, esteja ele onde ele estiver porque ele é nem só um atleta, nem só um amigo, um cara de caráter que nos ajudou bastante Lá com Deus, Zeca Obrigado presidente, nação, queria agradecer por todos os momentos com vocês, todos os momentos no clube eu primeiro a falar quando eu cheguei que eu voltei a ter alegria e a ser feliz aqui dentro do clube no futebol, eu que estava pensando em parar, na época aconteceu as coisas comigo, com a minha família e o Vitória me deu a alegria de voltar a jogar futebol, o presidente me deu a oportunidade de ser feliz aqui no clube então eu só tenho a eterna gratidão pela torcida, por todos aqui do clube, desde a tia da cozinha até o presidente que é o nosso superior, eu falo abertamente nisso, converso com ele e sou grato, sou grato, emocionado porque foi um ano e meio de história acredito nisso, e títulos, tanto da Série B quanto do baiano e o que eu posso falar para vocês é, nação, acredite, acredite no trabalho do professor acredite no trabalho do presidente, está fazendo um grande trabalho eu sei que não é um momento bom, nós vivemos uma fase boa, mas as coisas vão mudar, as coisas vão melhorar o trabalho, ele está sendo feito com dignidade, com amor e as coisas vão começar a acontecer, os jogos vão começar a vir, as vitórias vão começar a vir só que a gente precisa do apoio de vocês a gente precisa que vocês nos fortaleçam, os atletas, apoiem os atletas até o fim apoiem o presidente até o fim, que as coisas vão mudar isso é só uma fase, tá? está aqui o meu agradecimento por tudo que vocês fizeram por mim vocês ficarão no meu coração eternamente um abraço para vocês, um beijo obrigado Zeca, obrigado por tudo